Os protestos na Venezuela e na Ucrânia não cessaram e uma nova onda de violência provocou mais vítimas nos dois países. Os governos procuram agora estratégias para evitar novas manifestações e novos confrontos com a polícia. A capital venezuelana, Caracas, voltou a ser tomada por manifestantes. O foco dos protestos foi a prisão do líder da oposição, Leopoldo Lopes, que segundo o governo será mantida até que ele seja levado a julgamento. O presidente Nicolás Maduro insinuou que a prisão do opositor é uma espécie de castigo. Ele disse que preso, Lopes terá tempo para refletir. O Ministério do Interior confirmou que subiu para seis o número de mortos nos protestos. Entre as vítimas fatais está uma modelo e misa atingida por um tiro na cabeça, na cidade de Valência, norte do país, quando participava de uma marcha da oposição. Durante a noite, não houve descanso. Apitos, panelaços, incêndios e enfrentamentos entre grupos de manifestantes e policiais. Na Ucrânia, mais um dia sangrento, com 25 mortos e mais dezenas de feridos. Segundo jornalistas e fotógrafos que acompanhavam os protestos, armas letais estavam sendo usadas nos enfrentamentos entre manifestantes e policiais. O presidente Viktor Yanukovych propôs uma trégua que não demorou a ser rompida. A pressão internacional para o fim do conflito é cada vez maior. A Rússia, alinhada com o presidente Yanukovych, diz que a oposição deve encerrar o derramamento de sangue. Já o Ocidente, principalmente os líderes europeus, acusam o governo ucraniano de ter sangue nas mãos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia vai se reunir com líderes da União Europeia para tentar uma saída para a crise.